Pois é, estamos começando então, né? Aqui, como eu dizia, o pessoal nosso da ACIF, Associação Comercial e Industrial aqui de Fernandópolis, que é uma maravilha, sempre prestando relevantes serviços aos empresários da nossa cidade. O Geraldo Pascoalini era para estar aqui no programa, ele não pôde comparecer, mas ele mandou gente competente para estar conosco aqui, para falar deste evento Acertando Suas Contas Fernandópolis, que nós estamos falando aqui desde ontem, e vamos continuar falando ainda mais. E aqui no programa estão presentes a Ana Carolina Sestari, que funciona de família tradicional aqui da nossa brasileira, né, Carolina? E a Daniela Pereira. Vou começar com a Ana Carolina. Boa tarde para você, muito obrigado pela presença aqui. de 1 a 14 de novembro, Acertando Suas Contas Fernandópolis. O que será isso, Ana? Boa tarde, Bruno. O Acertando Suas Contas é uma campanha da ACIF, em parceria com a Boa Vista Serviços, que vai de 1 a 14 de novembro, incentivando os consumidores a renegociar suas dívidas, com a intenção de ajudar as empresas do nosso comércio aqui de Fernandópolis, a poder receber as suas inadimplências e para o consumidor também pagar as suas dívidas com a melhor taxa de juros, com o melhor reparcelamento, para que ele possa ser um bom consumidor, voltar a ser um bom consumidor e fazer suas compras daqui para frente. E parece que isso chega num momento muito importante, né, Ana? Porque nós estamos chegando aí no final do ano e as pessoas vão receber seus décimos terceiros salários e as compras que vão acontecer também. E nada melhor do que estar com a sua ficha limpa, não é? Com certeza. É por isso que essa campanha vem mesmo para final do ano, para incentivar as pessoas a acertarem, porque agora eles estão recebendo o décimo terceiro. Então, eles nos procuram para poder fazer essa renegociação de dívida e poder comprar novamente em dezembro. E para o empresário isso é interessante, porque ele pode também ter aquele consumidor de volta, aquele cliente de volta na sua empresa. Porque muitos deles deixam de pagar por um problema financeiro, um problema de saúde pessoal, e não porque ele realmente deixou ou porque não quis pagar. Então, para essas pessoas, a empresa ter de volta na empresa dele, a gente considera que é importante, né, porque ele volta a fazer suas compras. E a Daniela está aqui também para assessorar, né, a nossa Ana Carolina, para falar um pouco também a respeito desse evento, desse projeto que está acontecendo. Boa tarde para você. Boa tarde, Mono. O Acertando Suas Contas é uma iniciativa da Boa Vista Serviço, que é administradora do SCPC e tem como principal objetivo a sustentabilidade do crédito. Então, assim, para estar participando dessa campanha, tem que estar indo lá no balcão da CIF, com seus documentos pessoais em mãos, RG e CPF, para estar fazendo uma consulta, né, e logo ser encaminhado para a Mara, que vai ser responsável por estar negociando as dívidas. Nós temos uma notícia aqui, essa semana ainda, hoje, nós temos quinta-feira, acho que foi segunda ou terça, né, Léo, a respeito da inadimplência. O Serasa fez uma publicação, me parece que caiu 3%, diminuiu 3% no último mês, a inadimplência. Isso é muito bom, não é, Daniela? Não é muito bom? Isso. E inadimplência, né? Isso mesmo. Nosso índice está bem menor mesmo, desses últimos meses, e agora a gente pretende, né, que diminua mais ainda, com essa campanha, que todos vão lá para estar acertando as contas. E para só ressaltar também essa informação, Vó, no SCPC, né, porque a CIF, ela tem o banco de dados do SCPC, nós temos, assim, um número bem considerável das pessoas que registram os seus clientes inadimplentes no SCPC para ter o retorno, né? Então, o que é interessante? Quando a gente faz essa campanha acertando suas contas no final do ano, durante todo o ano, nós trabalhamos também para as empresas registrarem os seus clientes inadimplentes no SCPC. Por quê? Porque aí a gente consegue medir realmente quando a inadimplência é diminuída, porque aí quando ele recebe, ele tira do SCPC. Então, e outra coisa também, as pessoas procuram acertar seus débitos com as empresas que colocam no SCPC, que apontam, porque para isso ele vai aparecer em nível nacional. Então, antes dessa campanha acertando suas contas, a gente incentiva, orienta o empresário, nós vamos lá na empresa dele, dá treinamento de como incluir. É totalmente gratuito esse serviço para o associado, para que quando a gente chega na campanha acertando suas contas no final do ano, as pessoas realmente voltam para as empresas e procuram aquelas empresas que fizeram o registro no SCPC. Então, a gente tem um número bem considerável de que 56% das pessoas, das empresas que registram seus clientes no SCPC, em 30 dias ele consegue receber esses débitos. Então, é um serviço que dá bastante resultado e que a gente realmente vê que a inadimplência diminui através desse serviço do SCPC. Você está falando sobre esse serviço que eu vejo da seguinte maneira, um serviço muito bom de prestatividade da instituição, a CIF para o seu associado. Agora, se você me permite e não quero desviar o foco do assunto, eu não entendo como determinados empresários deixam de participar do corpo coletivo ali, do associativo da CIF. Precisa de alguém para receber, que seja associado, porque se não for associado você não vai não precisar de serviço. Vai? Aí não vai. Porque nem deve, lógico. Nem deve. Agora, não dá para entender nossa cidade e não sei outras cidades, porque é importante, eu gostaria que você falasse da importância do empresário ser sócio da CIF. É, eu vou lá no que em Fernandópolis, a gente percebe assim, que em relação a outras associações comerciais que a gente tem bastante amizade, conversa sempre, em reuniões que a gente se encontra, nós temos um número bom de empresários que são associados. Porém, ainda, a gente fica triste quando a gente vai visitar uma empresa para se associar, oferecer os nossos serviços e a empresa não vê isso como um benefício, uma necessidade, como um serviço realmente para contribuir para o crescimento da empresa dele. E é o que a gente sempre fala, a empresa sendo associada da CIF, ela não vai somente pagar a mensalidade. Nós damos toda a orientação em análise de crédito, treinamento, assessoria jurídica, que hoje a gente tem lá a advogada para atender as nossas empresas. Então, a gente percebe que é importante ao empresário aderir à associação, fazer parte da associação, porque, na verdade, a associação não é o presidente, não somos nossos funcionários, a associação são todas as empresas que ali fazem parte. Então, a gente precisa dessas empresas, é onde a gente fala de associativismo, né? A gente precisa realmente dessas empresas ali com a gente para que a gente tenha força, para requerer algo com o poder público ou com onde precisar recorrer, né? Então, a gente precisa realmente desse empresário aqui, Fernando Apolense, para ter força, para reivindicar alguma coisa ou para melhorar algo. E o sistema do SCPC, né? Que nós estamos falando desse assunto, quanto mais empresas fazendo as suas consultas, registrando no banco de dados, isso fortalece o banco de dados, cria mais informações, né? Tem mais informações para voltar em benefício e informação para o próprio empresário. Porque hoje a gente tem consultas de comportamento do consumidor para analisar, para buscar telefone, endereço. Então, assim, quanto mais informações as pessoas colocarem ali, maior volta a informação com qualidade, porque aí o banco de dados reúne tudo isso, cria outros produtos para trazer de volta para o empresário. Então, essa é a importância das pessoas aderirem, né? Vir para a associação, se tornar associado e ter mais benefícios também na empresa dele. Porque a gente está hoje apto a dar toda a assessoria necessária. Isso é muito bom, Chico. Isso é muito bom. Ana, tem gente que entende que investir em publicidade é despesa, não investimento, né? Não dá para... Fernanda, fala um pouquinho da Boa Vista, porque inclusive a Associação Comercial tem essa parceria com a Boa Vista aí. Fala um pouquinho da Boa Vista que vai participar desse projeto aqui nesses 14 dias. Fala um pouquinho da Boa Vista. Vai estar aí a Boa Vista. Oi? A Boa Vista se faz presente. Ó, é a Boa Vista, ela é a administradora do SCPC. Sim. Fala um pouquinho. Pode falar. É, na verdade, assim, a Boa Vista ela é uma empresa que administra o banco de dados do SCPC. É uma empresa de São Paulo, no qual nós, entidades, somos parceiras para fazer essas campanhas acertando suas contas, para ter o banco de dados, as informações aqui em Fernandópolis. Nós temos, sim, uma pessoa da Boa Vista que vem uma vez por semana aqui em Fernandópolis todas as terças-feiras. Ela sai com a gente, ela faz visitas, ela orienta nós. E todo treinamento que a gente tem para análise de crédito é através da Boa Vista. Então, nós temos, assim, todo o suporte deles, inclusive hoje eles exigem da associação aqui de Fernandópolis e de todas, né, em todas as cidades que nós sejamos certificados para oferecer e dar o treinamento dos produtos da Boa Vista, né, que são as consultas para análise de crédito, os produtos para gestão. Então, a Boa Vista hoje trabalha de uma forma bem parceira mesmo com a gente aqui. E esse Acertando Suas Contas é o mesmo, tem a mesma ideologia daquele Limpe Seu Nome, que a gente vinha com o nome Limpe Seu Nome. Hoje, Acertando Suas Contas é um projeto da Boa Vista. Por quê? E nós aderimos porque essa campanha ela está em nível nacional. Então, fortalece o quê? Fernandópolis, Outuporanga, Jales, Rio Preto, né, então, Fernandópolis, Outuporanga e Rio Preto a gente está fazendo no mesmo período, de 1 a 14. Então, isso é importante por quê? Porque a divulgação está na TV, está em massa, está, né, a gente está frisando isso para o consumidor. As grandes redes também aderiram à campanha, não aqui em Fernandópolis, mas em Rio Preto e em São Paulo. Então, isso fortalece. Por isso que nós entramos na campanha da Boa Vista, acertando suas contas, porque a gente sabe que sozinhos a gente não vai a lugar nenhum, é aquilo que a gente estava comentando das empresas que não se associam. Então, a gente estando numa campanha maior, onde tem uma empresa grande por trás, nos ajudando, né, com a divulgação principalmente, para nós é fundamental, fortalece ainda mais. Muito importante. Mas deixa eu ver se a Fernanda pode falar. Fernanda, como vai funcionar? Do dia 1 ao dia 14, lá na CIF, a pessoa deve procurar, ou elas serão procuradas. Como é que vai funcionar? Isso, vai funcionar do dia 1 ao dia 14, a pessoa precisa estar indo lá no balcão da CIF, fazendo a consulta, é fundamental ter o RG e o CPF em mãos, se não tiver, não faz a consulta, e aí a gente já direciona. Mas a partir de amanhã, né, sexta-feira, já vai estar funcionando, ou acertando suas contas, e as empresas já estão cientes que tem que estar dando uns descontos especiais. E além da gente estar fazendo essa negociação, a pessoa vai ser orientada, vai ter uma educação financeira, para que ela não volte a ser um inadimplente no futuro. Ela tem que pagar aquilo que deve de uma vez só, ou tem algum parcelamento, alguma coisa? Isso, além dos descontos, nós vamos estar fazendo parcelas, né, que é a vantagem maior de você estar limpando o seu nome. Algumas pessoas optam por pagar tudo e ter um desconto ainda maior, as outras optam por ter o desconto e ainda parcelar a dívida. E só para completar também o que a Daniela falou, para os empresários que estão nos assistindo, na verdade, o desconto que a gente divulga na campanha não é para o empresário falar assim, ah, eu vou receber menos do que a dívida da pessoa. Não, não é isso. É oferecer condições melhores, talvez descontos em juros, para que a pessoa possa acertar a sua dívida. Então, assim, só esclarecendo, não é porque ele vai ter que, ah, eu vou dar um desconto de 50% para eu poder receber. Não, não é nesse sentido. Claro que a empresa se ele achar necessário, ele pode fazer, mas, realmente, assim, é dar maiores condições para as pessoas poderem acertar suas dívidas. Olha, é muito parecido, desculpa te interromper, é muito parecido o que as meninas aqui e as moças estão fazendo, aquilo que a prefeitura fez. Logo no começo do ano, ela fez um refis e começou a entrar dinheiro no caixa da prefeitura, onde foi que acertou a situação. Inclusive, eu refiz, né, refiz, né, da prefeitura. E está fazendo coisa parecida. Se você já recebe, pelo menos, o principal, já é algo muito importante, penso eu, né. Porque estava perdido. É, estava perdido. Você tem números para falar alguma coisa para nós? Você tem alguns números? Eu tenho, assim, os números de dívidas que estão no SCPC. Em 2003, nós tivemos 21, 21 mil e 500 dívidas incluídas no SCPC. Quando foi isso? 21 mil e 500 dívidas no banco de dados do SCPC. É muito. E mais de 17 mil devedores. Então, quer dizer, tem 17 mil devedores incluídos em 2013, né, com 21 dívidas. Então, é um número, assim, que a gente percebe que tem a inadimplência, né, tem dívida parada lá na empresa. Então, por que aproveitar essa campanha para poder fazer uma renegociação e trazer dinheiro para a empresa? Até porque é dinheiro que vai rodar no comércio. Com certeza. Que vem emprego, vem recolhimento de impostos, alguma coisa. Ana, o que você gostaria mais de falar? Para a gente encerrar. Só para encerrar, todas as pessoas que passarem pelo, que participarem, né, que forem lá na CIF para fazer a sua consulta participar do Acertando Suas Contas e renegociar, nós também vamos fazer um concurso cultural do cadastro positivo. Por quê? Porque a Boa Vista já está trabalhando com o cadastro positivo das pessoas, né, para formar esse banco de dados. Onde daqui, médio prazo, acredito que daqui um ano, dois anos, já vai ter uma consulta para análise de crédito do cadastro positivo. Para incentivar o quê? Melhores taxas de juros, quando você for fazer um financiamento. Então, o cadastro positivo a CIF já está trabalhando junto com a Boa Vista nesse trabalho. E as pessoas que forem lá não acertando suas contas, ele pode fazer uma frase, né, elaborar uma frase sobre ser um consumidor positivo é o quê? O que significa ser um consumidor positivo? Isso é um benefício? Não é? Né? Então, ele elabora essa frase, preenche um cupom e dia 9 de dezembro nós vamos divulgar a melhor frase. E o ganhador vai ganhar uma câmera fotográfica digital. Então, todas as pessoas que passarem por lá pode concorrer, pode participar desse concurso cultural. Eu só tenho a ganhar amigo e amiga, né? Eu queria fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta, você responde se quiser. Para me despedir primeiro de você. Mas é uma curiosidade que eu tenho. Uma curiosidade. Quem fica a mãe da inadimplência? O homem ou a mulher? Por pesquisas. É a mulher. Gasta mais, né? A mulher é mais inadimplente e hoje também, Vono, as pessoas que têm menos idade também estão mais inadimplentes. Os consumidores aí de 18 a 26 anos também têm um maior índice de inadimplência. Olha só. É porque nós, os mais velhos, ficamos com vergonha de se chamar aquele velho e mal pagador. Então, a gente vai lá e vai pagar. É, e a educação financeira também, né? Ah, sim, sim. Precisa começar desde cedo. Eu acho que é por isso também que esse índice para pessoas com menos idade também tem aumentado bastante. Daniela, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Olha, parabéns, viu, Ana Carolina Sestari. Parabéns, olha, cumprimento o Geraldinho, o presidente, viu? Demais funcionários, as live funcionárias da nossa associação comercial, tudo que manda para cá nós divulgamos, porque é de interesse da cidade e o Canal 10 existe para isso. um abraço, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada pela oportunidade. E apareça sempre. Voltamos. Tem nosso e-mail, tem tudo, né? Temos. Então tá bom. Olha, você só vai ganhar, finalizar o bate-papo com as meninas, você só tem a ganhar com isso. Nada melhor do que ter seu nome lindo. Nós voltamos em um minuto e meio, porque nós temos que falar de esportes aqui no seu Canal 10. O São Paulo ganhou ontem, o Grêmio perdeu, campeonato brasileiro, muita coisa, mesa redonda do futebol. Na volta de contos comerciais a gente continua com o Informativo Canal 10.